Seu bloco de antenausa, Angelo, quer participar? O WhatsApp tá aparecendo na sua tela, DDD 21 98079 2961 Mande e diga também o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando Vamos falar um pouco sobre música Devemos julgar uma música pela sua letra Porque às vezes o conteúdo é de amor Ai, mas é errado Pega Cantares É amor Faz alegorias Mas tem muita coisa também que fala sobre a mulher Sobre o amor, sobre os filhos Sobre, às vezes tem críticas sociais Uma das pessoas aqui, o pessoal já me bate muito Mas de vez em quando eu gosto de ouvir algumas músicas do Gabriel Pensador Tem umas críticas sociais ali O cara, ele é um verdadeiro poeta e jornalista, tudo num só Só que muitas pessoas julgam, olha, a música não é por quê? Porque o cara que canta ou compôs Ele tem essa religião, ou ele tem essa prática Ele é do té, não sei o quê Como é que vocês entendem isso? Devemos julgar a música por quem compôs também? Isso de alguma maneira vai... Julgar o viés de música boa ou ruim, qualidade Tentar quantificar ou qualificar a música é complexo O que eu penso é o seguinte A grande questão O primeiro eixo é o eixo do metafísico Ou seja, a arte não é um artista Por isso que as pessoas vão gostar da música, da letra Independente de quem está cantando Isso é um aspecto antropológico Ou seja, se a arte não é artista Então eu gosto da arte Quem inspirou essa arte? Aí a gente vai entender que é o Criador E aí, biblicamente, a gente sabe que é Deus Que inspira as canções Que inspira as músicas Mas tem canções que falam de Satanás E quem inspirou? Então isso aí é totalmente a influência de Satanás Porque está trazendo algo que vai vilipendiar um contexto E deixa eu só fazer um adendo e isso continua Você falou de música de Deus e música de Satanás Não existe um campo neutro? Música cristã pra Deus Música de Satanás que não presta E música neutra Que fala de sol, de vida, de filhos, de amor, de sentimentos Não é do diabo, é música Então, vou chegar aí A arte não é um artista Então eu vou gostar Quem vai dar o mérito ou demérito Se ela é isso ou aquilo É o conteúdo dela Então eu vou avaliar o conteúdo da música E vou saber se ela vai soar bem os meus ouvidos Não no aspecto da musical, das notas Ou da harmonia Mas eu digo no aspecto teológico Porque, por exemplo, tem um louvor agora muito cantado Me ajude a melhorar Muito, todo mundo está cantando, né? É, como é que é? Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Eu não consigo Eu sou humano e eu só sei errar Então esse cara é um vacilão Eu estou entendendo a poesia do cara Eu não estou criticando Mas o conteúdo em si O evangelho vai melhorar Eu não, eu quero tomar melhorar Eu estou melhorar O Dorio, o Deus, o Abelha sumiu O evangelho é pra transformar Então eu não entendo Então a crítica é essa Agora o que você falou Eu entendi o que você falou Do campo neutro Que tem música Toda música é do diabo de Deus Que não fede no cheiro Ela está trazendo uma mensagem Igual o garoto do pensador Aí a questão é simples, né? É de fora o íntimo Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo ficar junto Fácil Eu fecho aqui a minha Eu fecho a minha fala no seguinte Eu fecho a minha fala no pensamento que eu tenho Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas me convêm E eu não me enxerrei dominar por nenhuma delas Então a questão da conveniência Você que está assistindo Você vai ver se a conveniência Eu particularmente Não gosto de ouvir músicas Que não sejam ligadas ao louvor Eu entendo Porque eu fui criado A vida toda só ouvindo Minha família é toda Da João Pessoa Meu pai vem de lá Então Roberto Carlos De tudo e tudo e tudo Se eu falar que o Roberto Carlos Não tem uma letra boa Eu sou mentiroso Porque a arte não é um artista Agora se eu ouvir o Roberto Carlos Não vai me trazer lembranças Benéficas em todos os sentidos Não vai Então eu não vou ouvir o Roberto Carlos Eu vou ouvir louvores ao senhor E aí é pessoal Eu penso o seguinte André Nós não podemos confundir Doutrina com cultura Por exemplo Uma letra de Chico Buarque Eu me recordo Quando eu fiz letras Faculdade de letras Nós estudávamos as músicas De Chico Buarque São fontes importantíssimas De cultura De poética De análise social Análise do comportamento feminino Então o apóstolo Paulo Ele fala sobre isso Que nós não podemos nos encher das regras Não toques Não manusees Não proves O cristão ele tem que avaliar Ele tem que ter discernimento Bom, isso aqui realmente é bom Me faz crescer Aquilo ali não é bom Eu vou jogar fora Agora Tem uma referência bíblica Que me encanta muito Que mexe comigo Quando o salmista Ele diz Todas as minhas fontes Estão em ti Falando a respeito de Sião Salmo 137 também Contrasta com 126 Fala que é melhor Que a minha língua Se apegue ao meu paladar Do que eu deixe de cantar As músicas de Sião Uma coisa é você se tornar Um inveterado Buscador De músicas Diríamos seculares Vou dizer mundanas Seculares Porque você não foi chamado Para isso Você foi chamado Para ser um adorador Agora isso não quer dizer Que você não vai se abeberar De uma ponte De cultura De reflexão Como são essas Certa vez um irmão Proveniente do nordeste Ele foi para a igreja Citou Jesus E entrou Ele falou assim Pastor Quis que ele entrasse No trabalho de libertação E tudo mais E um dia foi dar um testemunho Na igreja Irmãos olha Eu via só Luiz Gonzaga Então lá em casa Era direto Não tinha Todo mundo ouvia Eu era fã Tinha todos os LPs Todos os LPs Só que eu aceitei a Jesus E o Senhor me libertou E eu peguei todos os CDs LPs Peguei e queimei E joguei fora Agora só canta o louvor para Deus Eu quero cantar com os irmãos aqui Um hino da arpa Ó quão cego eu andei E perdido eu vaguei Longe longe do Salvador Deixa eu passar uma pergunta aqui Que é melhor Deixa eu ver aqui União estável Gostaria de saber das pessoas Que vivem juntas Em união estável E são membros da mesma igreja Elas estão em pecado União estável é pecado Aos olhos de líderes da igreja União estável não é pecado Acho que cada igreja vai julgar No seu contexto eclesiástico Lá na igreja que sou pastor A pessoa tem que casar Legalmente Ter a certidão de casamento Para ela então realmente ser membro Eu entendo o seguinte Se a gente abre concessão Você abriu a porta Vai dar problema É um contexto Eu acho que é um contexto local E eclesiástico Eu acho que não é uma regra Não sei nem me dizer pecado Mas quer ser membro Casa É casa É dinheiro A igreja paga Então vem aqui Pastor faz o casamento Acabou isso Quer batizar? Meu irmão a gente ajuda Os irmãos ajudam Isso aconteceu uma vez No batismo na nossa igreja Não aqui não dá para ganhar dinheiro Ah dinheiro Chamamos os irmãos Isso aqui é formular no cartório O pastor fez o negócio Está aqui está casado Quer batizar? Batiza agora União estável é legal Mas não é divinal Entendi O que tu acha? André Para mim Por que não casar? É o princípio Se o meio cristão Acredita Na importância do casamento E legalmente a gente tem A instituição do casamento Por que não casar? Hoje a gente tem Uma série de facilidades Até gratuidade Aí você encontra Então não há impossibilidade Eu particularmente Sou contra a união estável Por uma série de princípios Que eu já até trouxe em debate aqui Questões legais E questões religiosas também Olha isso aqui O Marcelo de Bangu No Rio de Janeiro Da Assembleia de Deus Cede Ele fala que todo dia Eles assistem Entenados não perdem Ele fala o seguinte Para o senhor Pastores Todos a mesa De debate Vamos saber Quando é permitido Divórcio para um cristão Se a Bíblia deixa bem claro Ou isso é muito interpretativo De cada pastor Existe respaldo Para o divórcio? Olha só André Eu não posso Também Isso numa resposta De dois minutos É duro Dois minutos Falar né Não digo que é É duro falar disso Vou falar Uma questão pessoal Eu prefiro que o casal Passe pelo divórcio Do que ele viva De aparência Num sofrimento E num inferno constante Mantendo Não princípios Mas uma aparência Religiosa Se batendo E tantas outras Agressões verbais E outras coisas Mais dentro de casa Então eu vou Acompanhar esse casal Até os últimos instantes Até realmente Entendendo Que há uma possibilidade Da ação de Deus Na vida daquele casal Mas de forma nenhuma Vou querer Religiosamente Querer mantê-los Simplesmente Porque alguma questão Religiosa É mais importante Do que a vida Daquele indivíduo Que está dentro Daquele relacionamento Eu acho que é mais importante A vida Do que simplesmente Uma instituição Ou estar junto Com uma outra pessoa Porque um grupo De irmãos Requer que eles Estejam juntos Então o meu Posicionamento Como pessoa É lutar Para que aquele Relacionamento Possa ser restaurado Mas não vou fazer Essa restauração Com uma ideia De aparência Simplesmente Para um grupo De pessoas De determinada Instituição religiosa Eu queria falar Em linhas gerais André Rapidinho Em linhas gerais Linhas gerais Bíblia Mateus 19 Jesus estava dentro De duas escolas Rileu e Chamai A contemporânea A época de Cristo E aquela mais A época de Moisés Então uma Ela permitiu o divórcio Por qualquer motivo E a outra Por causa da dutério Então o primeiro motivo Seria a dutério Embora que Jesus Ele volta E fala assim Olha No princípio Não era assim Então Jesus A ideia de Cristo Que o adutério O divórcio acontece Com a dureza do coração E o outro aspecto É a primeira escritura Em 715 Quando Paulo vai dizer Que se o incrédulo Quer se apartar Que se aparte Porque Deus não chamou Ninguém para a escravidão Em linhas gerais André Seria a questão Da pessoa Não pertencer A mesma fé E não quer estar junto Com E a outra linha Seria o adutério Mas Jesus Ele fecha Dizendo que é a dureza Do coração Então a igreja evangélica Eu concordo com ele Porque eu já vi casos De pessoas religiosamente Querer forçar uma situação E o cara matar a mulher O cara acordou de manhã A mulher falou que ia embora Ele pegou uma faca Foi lá e matou a esposa E depois se suicidou Coisa de louco Tem casos e casos Linhas gerais Seria o adutério Linhas gerais E quando o incrédulo Quer se apartar Linhas gerais seria isso Aqui a Carol Monardi De Belém do Pará Falando assim Olá pai Estou assistindo Não tem nada na geral Ouço as pessoas Sempre falando Sobre o batismo Com o Espírito Santo Dizendo que se a pessoa Ainda não fala em línguas Ela deve buscar falar Nós assembleianos Nós ligamos muito Batismo com o Espírito Santo Na evidência Que o que evidencia isso É falar em línguas Então a gente acredita No seguinte Não falou em língua Não teve evidência Então não é batizado Claro que eu acho Com o tempo Até eu falo Olha Eu conheço pessoas São batizadas Está cheio de Espírito Santo E nunca falo em línguas Existe a questão do dom Mas deixa eu mostrar O que vocês acham De buscar o batismo Com o Espírito Santo Deve ser Dom é um presente Se você buscar Não vai fazer tanta diferença Ou faz diferença Isso é só do tempo Que eu tinha seis anos de idade E ia para o culto das crianças Que a gente chamava de cultinho E ela falava Vamos aqui todo mundo Agora meia hora Seis anos Orar Vamos fazer busca Com o Espírito Santo Criançada Existia muito essa prática Então às vezes era Prosmose Era por repetição Às vezes era de verdade Mas existia essa questão Da busca É errado Alguém passou Querer buscar o batismo Com o Espírito Santo Se ela nunca teve Esse tipo de experiência André O dom se busca A Bíblia diz Que você deve buscar Os melhores dons Agora o batismo No Espírito Santo Ela é uma consequência Do crer Se você não crer No aspecto De que o Espírito Santo Já foi liberado O apóstolo Paulo Quando visita Aquela igreja Lá em Éfeso Ele pergunta Qual foi o batismo Que vocês receberam Eles dizem Não, recebemos o batismo De João Para o arrependimento Ele pergunta Vocês já ouviram falar No Espírito Santo? Aí eles disseram Não Então ele faz uma exposição Sobre o Espírito Santo Automaticamente eles creem No Espírito Santo E eles são batizados Porque eu acho que Eu não falo em línguas Necessariamente Falar em línguas também Não é, tudo bem Mas eu acho que A grande controvérsia Caramba, eu não falo em língua Eu não fui batizado Eu particularmente Eu sou da linha Que acredito no seguinte Eu não acredito Que o falar em línguas Seja a única evidência Eu acredito Que seja uma das evidências Ok? Mas eu acredito também Que se O falar em línguas É uma linguagem do Espírito Se eu estou cheio Por que não falar? Ok? Então eu gosto De ter esse pensamento Esse negócio De responder correndo Tem que ser Não é difícil Tem que ser Tem que ser o que é bíblia Diva Tem gente com as teses De 700 laudas Vou mandar um bicho Vai gostar lá na sua rádio Deixa eu falar rápido Olha só Ele já expôs Eu vou fazer uma exposição rápida também Acho que todo mundo quer falar Primeiro Em línguas Primeiro Em línguas Eu recebi um Um amazonense Domingo Num rádio mesmo Da igreja Da tribo Tucin Tem que ver o cara falando Meu irmão Falei rapaz Eu vou lá nessa tribo No Amazonas E você me traduz Que eu não vou saber Falar esse negócio É estranho mesmo É estranhismo né Não é língua estranha É língua Eu dou ela pra esse pessoal Ticuna Lá no Pega Bornova Pega Então eles vão gostar então Ticuna Chavante Tocin E eu brinquei É esguar muito de mim Mas vamos lá Primeiro esquinas de 12 e 13 Todos nós fomos batizados No mesmo espírito Formando um corpo Quer judeus Quer escravos Quer livres Eu penso no seguinte Visão que eu tenho bíblica Que a batista Assembleano Prebeteriano Metodista O espírito santo é um Ele sopra onde quer Ninguém sabe a tua direção Assim é todo aquele Que é nascido do espírito João 3.8 A questão dos dons Eu não entendo Que a evidência Necessariamente Seja o falar em outras línguas Glossolalia Glossolalia Não vou aqui entrar na questão Sintaxa Que é outro debate Mas a questão é a seguinte Acredito nos dons espirituais E acredito no seguinte André Que a evidência Necessariamente Não é o dom De falar em outras línguas Por causa de Primeiros corintios 12 e 7 Primeiros corintios 12 e 11 Que diz que ele dá os dons Conforme ele quer E a praz Individualmente Então o espírito santo Ele tem autonomia Soberania Pra dar os dons E o dom de falar em línguas É um dom Entre os dons Então necessariamente Não precisa ser o de línguas Para confirmar Sobretudo É uma visão que tenho Mas eu entendo assim Tanto o camarada Que crê que a evidência É o falar em línguas Ou não Acho que o mais importante É você ser batizado Com o Espírito Santo E sobretudo Ter uma vida Cheia do Espírito Santo André Vou falar rápido Quando a gente Contenta A gente examina no grego Que existe três palavras Para resolver isso Doron, Doré e Carisma Doron aparece nos evangelhos Doré no livro de atos E Carisma Nas cartas paulinas Principalmente em 1 Coríntios Qual é a diferença? Doron seria o Espírito Santo A pessoa do Espírito Santo Doré é a manifestação Do Espírito Santo E o Carisma O que vem do Caris Da graça Do poder As evidências O que tem as evidências São todos os dons Alistados ali em 1 Coríntios 12 Não especificamente Um don E atos 2.42 É Doron Que você falou E com relação A essa irmã Talvez a preocupação É com essa questão Da culpa Para ela poder identificar Ter um diagnóstico Se ela tem Ela pode perceber Com relação Ao comportamento dela Com os demais Porque a evidência Da presença Do Espírito Santo É o amor Porque nós somos conhecidos Pelo amor E não por aquilo Que nós falamos Porque as vezes Nós falamos Mas na verdade Nós não somos Aquilo que nós falamos Simplesmente falamos E uma das marcas Da presença Do Espírito Santo Não é apenas Aquilo que eu estou falando Mas as vezes eu falo Mas não tenho conteúdo Naquilo que eu estou falando Simplesmente estou falando E são palavras Mas a evidência Da presença É a presença Do amor Nesse relacionamento Dela com Deus Porque a Bíblia diz Que nós temos que amar a Deus E aquele que ama a Deus Obedece a sua palavra Então a evidência Está nesse amor E aí a gente tem Tanto o Velho Quanto o Novo Testamento Só de se preocupar E mandar uma pergunta Abre a boca E fala Tem que buscar um culto De oração De música Estou brincando Vou para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Com mais um antenado Na geral Não sai daí A gente volta já já Essa tua vida de derrota Está por fora Esse medo de não conseguir Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau